E aí galera, vou fazer um pedacinho de vídeo aqui para vocês, das montanhas Olha que chique hein, as casinhas lá O hotel está cheio de gelo, estamos aqui no estado de Valé, na Suíça Estamos procurando, vou achar que é um lugar onde tem umas térmicas, umas térmicas, águas térmicas Olha bonito, está nevando lá em cima, muito bacana, olha Encantador, essas chalézinhas ali embaixo, para vocês verem Lá tem mais, montanha, deixa eu estabilizar aqui para vocês olharem Tem um pouco de neblina, mas dá de ver né Montanha lá em cima está congelada Chique hein Depois eu vou emendar os vídeos aí, daí vou postar no YouTube todos eles Aqui em cima também, tem mais uns chalézinhos Está vendo? Está pertinho da França também, aqui é o estado do Valé Aqui esse estado é um estado católico né Mas é uma parte que tem muito ateu também Isso aí não vem ao caso também né Saber de religião né Mostrando para vocês um pouco aqui Bem bonito né Valeu galerinha, depois vai ter bastante vídeo dessa região, tem quase uma hora de vídeo gravado aí Aí eu vou postar no YouTube para vocês O chatouque aqui Ele está esfriando aqui Mas é bonito É encantador hein Para gente que nunca conheceu isso, nunca saiu do Brasil Lá tem uma cachoeira Está vendo o riozinho Tudo a água da neve que corre da montanha Bonito né Valeu Abraço galera, tudo de bom Fui Tchau 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 Tchau